Dá-lhe, futuro, prefeito e barriga! Vamos lá, já! Quando sono solo, sonho ao horizonte, mancan le parole Se eu sou que não há luz em uma sala, quando falta o sol Se não há, você com mim, com mim Su, as finestras, mostra todo o meu coração Que há aceso, chiudi dentro me Que é a luz que encontrou por estrada Con te partirou Música 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 Música